Boa tarde a todos, começamos a segunda aula da nossa maratona Um evento de lançamento do meu próximo curso, que é o curso Preparando para Vencer Torneios Um curso destinado especificamente para quem gosta de jogar torneios Ou para quem pretende jogar torneios online ou presenciais Esse curso vai abrir as portas, digamos assim, a partir de amanhã Então como evento promocional, a gente está tendo essa maratona Na qual eu vou falar sobre algumas ideias que eu vou aprofundar no curso E conceitos genéricos para você melhorar a sua preparação para torneios Hoje eu vou falar sobre a importância de você escolher jogadores modelo na sua preparação Isso é muito útil Opa, estamos sem imagem, agora tudo bem Agora estamos com imagem, fiquem despreocupados que o que vocês perderam vai estar na gravação aqui Não foi muita coisa também, né? Bom, acho que agora está tudo ok, né? Como eu estava dizendo, essa ideia de escolher jogadores modelo é especialmente útil para quem está montando um repertório de aberturas E, poxa, uma das coisas que dá mais trabalho no xadrez é você selecionar os exemplos da sua preparação de aberturas Estudar tudo que estão jogando, etc Então se você for esperto e seguir um jogador que de repente vai te mostrar um caminho Ou pelo menos um estilo a ser seguido Você acaba transformando esse trabalho que é difícil E às vezes é um pouco maçante você ter que estudar muitas aberturas Você acaba simplificando e sobra tempo para você se concentrar melhor em coisas que são até mais importantes Eventualmente, como outras partes do seu treinamento Então essa vai ser uma das ideias aí importantes que eu vou mostrar hoje Claro que hoje eu vou botar um pouco a mão na massa Eu vou querer mostrar especificamente para vocês como que você pode fazer isso, tá? Na prática mesmo E responder grande parte das dúvidas que vocês tiverem aí, tá? Como sempre, lembrando Para você se concentrar aqui na aula Vai ser um pouquinho mais de uma hora Então não vai ser tanto tempo Você pode se concentrar aí Avisa já namorada, esposa, mãe Que você está agora concentrado Larga de mão o Facebook Que em geral é só uma perda de tempo mesmo WhatsApp, essas coisas E concentrem-se então aqui na aula Se tiver algum problema técnico Que pode acontecer aqui em São Luís Tudo é possível, né? Se faltar luz, por exemplo Aguardem na sala que eu vou tentar voltar, tá? Não vão embora E lembrando também Que amanhã nós temos outra aula, tá? Essa é a segunda aula A primeira aula, ela já está disponível No meu canal do YouTube Você pode ir lá no YouTube Procurar Rafael Leitão Você vai se deparar com o meu canal Já está lá E... Essa aula eu vou colocar também Lá no canal em algum momento E amanhã, no mesmo horário Cinco horas Nós vamos ter a última aula Dessa maratona Beleza? Bem-vindo aí, punhague e todos Boa tarde para todo mundo Que está chegando aqui Bom, para fazer as perguntas Você já sabe Todo mundo já está mais ou menos acostumado Aqui, né? Tem alguém que está participando Pela primeira vez hoje Aqui no... No chat No coisa ou não É, o vídeo com atraso Pode esquecer O importante é conteúdo E o... O vídeo Na hora da gravação Ele fica bem sincronizado Tá? É que aqui por causa da internet Às vezes não... Dá algum problema Tá? Tem alguns aqui Para a primeira vez Mas vocês já estão Sabendo exatamente Como anda As mensagens pelo chat Esse tipo de coisa, né? Certo? Bom, quem tem outra coisa importante Tá? É lembrar o seguinte Essa aula No final Vai ter uma sessão De perguntas e respostas Eu sei que vocês têm Muitas dúvidas gerais aqui Muita gente Fazendo perguntas aqui De... Das mais variadas Curiosidades Desde recomendações de livros A... Os pontos fracos Aí no seu jogo Etc Tá? É... A gente tem no momento 130 pessoas na sala É muito difícil Eu responder Esse tipo de pergunta E... Durante a exposição Eu não vou parar Para fazer Para responder nada Que esteja Que não seja de acordo Com o tema da aula Nesse momento Agora No final da aula Você pode ficar à vontade Para tirar suas dúvidas Eu vou tentar fazer Uma sessão bem longa De perguntas e respostas Tá? Aí todo mundo pode ir Matando as dúvidas Aqui O que aflige você No xadrez No momento Tá? Mas... Vamos focar aqui Então Na questão Da preparação É... Antes eu queria Dar algumas Ideias genéricas Sobre como você Vai montar O seu repertório De aberturas Porque a escolha Do jogador modelo Ela é muito relacionada A sua escolha De repertório De aberturas Tá? É nisso Particularmente Que o jogador modelo Vai te ajudar Existe uma fixação Na maioria dos Enxadristas Uma preocupação Excessiva Com o jogo De abertura Só que Antes de De a gente Começar a gravação Eu estava conversando Em off Com os participantes E a maioria das perguntas Já eram relacionadas A repertório De aberturas Né? Certo? E Vocês na verdade Não estão sozinhos Nessa dúvida Essa é a... A maioria dos jogadores Por algum motivo Realmente eu não entendo É... Culpam A questão De preparação De aberturas Ou especialmente O jogo Nas aberturas Como O maior mal Ou o grande Responsável Pelas derrotas Esse tipo de coisa Eu diria que A questão De aberturas Para o nível Da maioria De vocês Que estão participando Aqui da aula Hoje Não é o mais relevante No seu resultado final Mas ela tem Uma questão Importante Que é O seu nível De confiança Ou De pessimismo Digamos assim Fica muito abalado De acordo com O seu conhecimento De abertura Ou a falta De conhecimento E o fato De você ser Surpreendido Na abertura Tá? Então o jogador Quando ele não Não conhece Suficientemente bem As aberturas Que joga Esse tipo de coisa Em geral Ele não vai estar Confiante Para a partida Isso é um fator Psicológico Que atrapalha Muito Durante o jogo Então Uma das formas Interessantes De você montar O seu repertório De aberturas É Uma forma De você Economizar O tempo Mas ainda assim Ter uma boa preparação É Na escolha Do jogadores modelo Veja só A preparação De um grande mestre A maior parte Da preparação De um grande mestre É Preparação De aberturas Essa é a realidade Mas como que um grande mestre Prepara aberturas A gente não pega Um livrinho Aqui Um livrinho Qualquer Livrinho do Costinói Que eu estou lendo Aqui Não é especificamente Sobre variante Mas um grande mestre Não pega um livrinho E sai Decorando as aberturas Como muitos amadores Fazem A gente usa A preparação De aberturas Para Analisar posições Trabalhar A nossa criatividade O nosso poderio De análise Esse tipo de coisa Muitos jogadores Não estão prontos Nesse momento Para fazer Esse tipo de trabalho Nem todo mundo Está pronto Para isso E A imensa maioria Dos jogadores Que não são Grandes mestres Não deveria Ter na parte De aberturas A maior parte Do seu treinamento A maior parte Do treinamento De um jogador Amador Deve ser destinado Isso eu já falei Muitas vezes A finais E a cálculo De variantes São as duas Principais Matérias Para você estudar E ter resultados Mais rápidos Então uma forma De você economizar O tempo No seu trabalho De aberturas E se sentir Ainda assim Confiante É você Escolher boas aberturas E ter bons Jogadores modelo E você vem A primeira questão É como que você Vai montar O seu repertório De aberturas Como que você Vai escolher As variantes Que você vai jogar Esse tipo de coisa Então Primeira dica Que eu dou É Para você Escolher Linhas clássicas Está todo mundo Me escutando aí Teste Voltou o som A primeira dica É você jogar Linhas clássicas Essa é uma dica Que eu já dei Muitas vezes É importante Você Nesse estágio Inicial Do seu Aprendizado Em xadrístico Que você Domine As principais Aberturas Do xadrez As mais Clássicas Você tenha No seu repertório Esse tipo De abertura Não faz muito Sentido Você ter Como uma variante Principal Alguma coisa Como Escandinava Alequine Pirque Esse tipo De coisa Nesse momento Não que elas Não sejam Jogáveis Ou não Que você Não possa Jogar Essas linhas Eu só Acho Que elas Não devem Ser As linhas Principais A minha Recomendação É que você Se acostume Com o jogo Clássico Inicialmente Depois disso Você precisa Escolher Um jogador Modelo Essa é uma Das questões Quando eu falei Sobre isso No MRL Que é o curso Com o meu método Muita gente Tem dúvida A respeito Dessa parte Como que você Vai escolher Um jogador Modelo Se é um Jogador Modelo Ou vários Jogadores Modelo Esse tipo De coisa Então a primeira Coisa Essa ideia Do jogador Modelo É um jogador Que vai te dar Um jogador Que você Admire o estilo Um jogador Que joga Xadrez Do jeito Que você Gostaria De jogar Não que Jogadores Tops Eu acho Todos nós Gostaríamos De jogar Com eles Mas tem Alguns jogadores Que são mais O nosso Estilo Outros Não Por exemplo Não sei O Nakamura É muito Diferente Do meu estilo Ele nunca Poderia Ser Eu nunca Poderia Ter o Nakamura Como um Jogador Modelo Para mim Já por exemplo O Cariaquim É um jogador Que eu Me identificaria Mais Se eu fosse Montar Um repertório Apesar De ele Jogar E4 Que eu Não jogo Mas digamos O xadrez Dele Eu me Identifico Mais com O tipo De xadrez Que ele Joga E por aí Vai Então Você pode Escolher Seu jogador Modelo Que vai Acabar Facilitando Muito A sua Preparação De aberturas Você tem Que ver Um tipo De jogador Que gosta O Daniel Pergunta Aqui Tem que ser Um jogador Atual Olha Você não Pode Muito Você não Pode Muito Lá Para trás Você não Pode pegar Lasca Capa Blanca Que pega Um estilo De xadrez Que hoje em dia Já evoluiu Muito Mas eu diria Que por exemplo Se você pegar Um jogador Que estava Muito A frente Do tempo Dele Como Ficha Isso Eu já citei O Ficha Em outras Aulas Aqui Do método O Ficha Poderia Ser um jogador Modelo Para quem Joga E4 Obviamente Você vai ter Que pegar As partidas Dele Por exemplo Na siciliana Que ele jogava Muito bem De brancas E de pretas Também Você vai ter Que dar Uma atualizada Você pode Até usar O repertório Dele Ou ideias Do repertório Dele E atualizar Com algum Jogador Mais moderno Mas o Ficha Por exemplo Já serviria Como jogador Modelo Mas o Capa Blanca Podia estar A frente Do tempo Dele Mas não 100 anos Como é Mais ou menos A distância Dele Para Para os Nossos Tempos Atuais Tá É Então aqui Muita gente Sugerindo Jogadores Modelo Murph Também Mas Murph Era uma Outra época O Murph Nunca poderia Servir De jogador Modelo Para o que A gente Está querendo A não ser Que você Jogue Num Ambiente Em que O jogador Joga Como no século Passado Muito Muito Atrasados Ainda Defasados Digamos Assim Eu diria Que Do Fischer Para frente Você já Pode ter Uma boa Escolha Fischer Karpov Kasparov Koshinoy Todos Esses Aí Já Estão Numa Era Que Pode Até Em Algumas Situações Estão Um Pouco Atrapassada Mas Certamente Não Está Ultrapassada Pelos Adversários Que Vocês Vão Encontrar Spassk Tal Também Se Você Pegar Um Jogador Atual Você Já Pode Meio Que Replicar O Repertório De Aberturas Dele Sem Muitas Adaptações Tá Então Ou Se Você Pega Especialista Em Uma Determinada Variante Que Você Joga Você Não Precisa Adaptar Se Você Pega O Ficha Você Vai Ter Que Modernizar Um Pouco O Repertório Dele Né Certo Então É Aí Você Pode Usar Jogadores Brasileiros Também Eu Pretendo Aqui Durante Essa Aula Por Exemplo Mostrar Como Você Poderia Fazer Esse Processo Se Por Algum Problema Mental Você Acha Que Eu Posso Ser Um Jogador Modelo Por Exemplo Pra Você Né Então Se Você Tiver Esse Problema E Quiser Fazer Isso Aí Eu Vou Mostrar Como Seria A Sua Preparação Nesse Caso Tá Eu Vi Uma Pergunta Aqui Se 1.500 Não Começando Agora Não Sei Sem Ofensa Pra Quem Tem 1.500 Mas Digamos Que Você Tem 1.500 Ainda Tem Muita Coisa Pra Você Evoluir Assim Muita Muita Coisa Então Você Vai Deve Simplificar Ao Máximo Esse Trabalho Então Se Você Tem Por Volta De 1.500 Pega Um Jogador E Segue O Repertório Dele Esquece A A abertura Por Seu Modelo Você Vai Jogar As Aberturas Como Ele E Se Concentra Em Melhorar As Outras Coisas Do Seu Xadrez Mas Você Tem 1.800 Vocês Sabem A Gente Vai Melhorando No Xadrez E As Coisas Vão Ficando Mais Difíceis Cada Vez Mais Difíceis E Aí Você Vai Tendo Que Deixar Um Pouco Mais Sofisticado Esse Processo Agradeço Aqui O Eduardo Maia Que Me Escolheu Como Jogador Modelo Pena Que É Só No Xadrez Maior Pode Ser Para A Vida Também A 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 Você Vai Deixando Um Pouco Mais Sofisticado O Seu Processo De Estudo Nesse Caso Já 1800 Vamos Lá Você Pode Ter Um Estilo De Jogador Que Você Gosta De Jogar De Brancas Um Outro Estilo Que Você Gosta De Pretas E Aí Você A Tendência Opa Acho Que O Áudio Aqui Do Nosso Tirei Seu Áudio Aqui William Que A Você Vai Então Aumentando Subindo De Nível Você Pode Até Mesmo Ter Um Jogador Modelo Para Alguma Determinada Variante Isso Aí De Ter Um Jogador Modelo Para Uma Variante Que Você Joga É Algo Que Até Super Grandes Mestres Fazem Eu Citei O Exemplo Do Caruana Que Falou Quando Ele Jogou A Última Partida Do Torneio De Candidatos Em 2016 Acho Contra Cariaquim Que Ele Perde E Ele Fala Que Ele Tinha Visto As Partidas Do Lichau Na Variante Que Ele Jogou Numa Siciliana Então Você Vê Até Um Jogador Do Nível Do Caruana Que Teve Que Fazer Uma Preparação De Última Hora Porque Ele Precisava Ganhar De Pretas Ele Acabou Usando A Técnica De Estudar Um Jogador Modelo Então Eu mesmo Pretendo Mostrar Se Sobra Tempo Uma Variante Que Eu Quero Estudar E Eu Vou Pegar Um Jogador Modelo Aqui Porque O Jogador Modelo Não Precisa Ser Um Campeão Mundial Opa Não Precisa Ser Um Campeão Mundial Tá O Jogador Modelo Pode Ser Um Jogador Que Você Admire Que Seja Mais Forte Que Você Por Exemplo Como Eu disse Se Você Ele Precisa Ser Um Estilo Que Você Gosta Um Especialista Numa Variante Alguém Tinha Perguntado Aqui É Quem Os jogadores Estilos Os jogadores Brasileiros A gente tem De tudo Fier Ultra Agressivo Crico Muito Bem Preparado Agressivo Também Evandro Nesse Estilo O Iago Totalmente Imprevisível O Meu É Mais Técnico O Gemilos Ultra Clássico O Giovanni Também Um Jogador Mais ou Menos Universal Alguém Fala Aqui Também Jogadores Que Se os Grandes Mestres Flutuam Demais No Repertório Exato Você Não Vai Pegar Um Jogador De Modelo Por Exemplo Um Jogador Como Calcem Como Que Você Vai Como Que O Calcem Vai Ser O Seu Jogador Modelo A Não Ser Nas Variantes Que Ele Realmente Repete Como Por Exemplo É 4 É 5 Que Era Que Ele Jogava Mais Pelo Menos Antes Desse Match E O Calcem É Jogador Que Ele É Muito Imprevisível Ele Flutua Demais No Repertório Então Não Dá Para Você Escolher Esse Jogador Como Um Modelo Universal Porque Ele É Um Jogador Realmente Ele Não Mega Especialista Em Nenhuma Linha Ele É Um Jogador Que Flutua Em Diversas Variantes Como É Muito Importante Você Saber Como Que Você Vai Organizar A Base De Dados Desse Jogador Modelo Então Muita Gente Me Pergunta Isso É Até Algo Que Eu Falo Logo Na Primeira Aula Do PVT Que É Como Eu Estou Chamando Esse Curso Preparando Para Vencer Torneios Se Por Exemplo Como Que Você Vai Organizar A Base De Dados E Se Você Vai fazer Isso O Chess Base É Indispensável Essa É Uma Das Perguntas Que Eu Mais Recebo O Chess Base É Indispensável Para Você Fazer Uma Preparação Em Alto Nível Tá Então Vou Tentar Responder Essa Pergunta Que É Uma Pergunta Muito Comum Por Exemplo Se Você Não Tem O Chess Base Você Tem Menos De 2.000 Digamos Que Você Tenha 1.500 1.600 De Você Você Não Tem Orçamento Nesse Momento Não Conseguiu Convencer A sua Mulher Ou A sua Mãe Ou Seu Pai Para Comprar O Chess Base Por Enquanto E Você Quer Preparar Suas Aberturas E Quer Usar Um Jogador Modelo Você Tem N Maneiras De Fazer Isso Tá Por Exemplo Se Você Pegar Então Vou Pegar Um Exemplo Mais Assim Banal Possível Você Pega Até Alguém Que Falou Do Fischer Aqui Você Pega O Livro 60 Melhores Partidas Do Bob Fischer Tá Você Pega E Você Estuda As 60 Partidas Desse Livro E Pega O Fischer Como Um Modelo De Repertório Tá E Joga O Repertório Que Ele Mostra Nesse Livro Aqui Tá Você Já Tem Um Jogador Modelo E Você Já Tem Um Repertório Bom Para Você Jogar No Se Jogar Nível Vai Conseguir Explorar Qualquer Coisa Que Tenha Avançado Na Teoria De Aberturas Se Você Jogar Isso Daí Vamos Melhorar Um Pouco Mais Você Tem Um Livro Do Kasparov Que Você Ganhou De Presente Da Namorada E Tá Lá Mofando Porque Você Só Fica Jogando Na Internet Ou Jogando Com Fritz Ou Sei Lá O Repertório Baseado Naquilo Tá Isso Daí Até Um Certo Nível Você Vai Conseguir Agora Tá Aqui Eu Tô Falando Principalmente Para Jogadores Que Jogam Torneios Ou Tem Ambição De Jogar Torneios E Querem Jogar Bem Os Torneios Certo O Meu Curso O PVT Vai Ser Lançado Para Essa Audiência Para Jogadores Que Querem Ter Resultados Em Torneios Tá Eventualmente Você Vai Chegar No Momento Em Que A Utilização De Bases De Dados E Um Programa Profissional É Indispensável Para Você Eu Não Vou Mentir Tá Você Vai Ter Em Algum Momento Se Você Quiser Jogar Em Alto Nível E Fazer Uma Boa Preparação Vai Ser Indispensável Em Algum Momento Não Digo Que Seja Agora Mas Quando Você Começar Jogar Torneios Enfrentar Uma Resistência Mais Forte Você Vai Ter Que Usar Essa Arma Pode Ser Que Não Seja Agora Então Se Você Está No Nível Abaixo Vai Seguindo Outros Conselhos Essa Ideia Genérica De Criar O Modelo E Aí Você Vai Ganhando Os Torneiozinhos Vai Economizando Dinheiro E Um Jogador Específico Bom E Tem Se Você Quer Simplesmente Uma Outra Dica Importante Se Você Quer Simplesmente Ter Acesso A Bases De Dados Você Pode Fazer Isso Gratuitamente O próprio Chess Base Tem O Chess Base Reader Que Salvo engano Não É Gratuito Com Certeza É Um Leitor De PGN Nós Temos Vários Tecnicamente Para Você Fazer Alguma Pelo Menos O Principal Que Eu Vou Mostrar Aqui Hoje Você Nem Precisaria Do Chess Base Ainda Que Você Vai Ter Algumas Limitações E Como Você Seleciona Então Essas Partidas Modelo Do Seu Jogador Já Já Felipe Eu Vou Mostrar Aqui O Chess Base Vou Mostrar Botar A Mão Na Massa O Gulco É Um O Gulco Flutua Muito Nas Aberturas Que Ele Joga Que Você Vai Encontrar No Livro Dele Olha lá Livros De Partidas Comentadas Podem Servir De Fonte Para Você Encontrar Partidas Do Seu Jogador Modelo Tá Bases Do Chess Base Ou Chess Base Em si Ou Bases Que Você Vai Encontrar Não Apenas No Chess Base Ou Outra Base De Dados Online Também Tem Muitas Que Você Pode Pegar Gratuitamente Basicamente Essas São As Ferramentas Que Você Vai Usar Principalmente Aqui O Fernando Tá Perguntando Se O Chess Base 14 Serve Fernando Eu Sinceramente Em Algumas Novidades Que Eu Vim Eu Prefiro O Chess Base 14 Do Que O 15 Para Ser Bem Sincero O 15 Ele Tem Uma Função Legal De Revisar Aberturas Que Não Tinha Acho Que Piorou Do Chess Base 14 Mas Chess Base 14 É Mais do Que Suficiente Obviamente Depois Você Vai Ter Que Estudar Essas Partidas Não Basta Você Ficar Tentando Decorar Tá Em Regra Tentar Decorar Coisas Não É Uma Técnica Boa Para Você Melhorar No Xadrez Óbvio Que Ter Uma Boa Memória Ajuda Você Conseguir Se Lembrar Das Suas Variantes Lembrar Um Book De Abertura De Cabeça Lembrar Das Suas Partidas Tudo Isso Vai Ajudar Mas Em Regra Você Não Deve Estudar Xadrez Tentando Memorizar Nada Curiosamente Por incrível Não sei Se alguém Treina Assim Se você Treinar Pode Ficar Não Precisa Se Dedurar Mas Eu Conheço Gente Que Treina Pegando Um Livro De Abertura E Tentando Decorar As Variantes Na Minha Época Pessoal Pegava Enciclopédia Eu sou do tempo Da enciclopédia De Aberturas O pessoal Ficava pegando Essa enciclopédia E ficava Decorando As variantes Que tinha Lá Felizmente Como eu não Fazia Isso Eu acabei Me destacando Na minha Tinha jogadores Que tinham o mesmo Nível Quando eu comecei Só que eles Ficavam Decorando Tentando decorar A enciclopédia Eu ficava Estudando Meu repertório Mas estudando Tática Fazendo outras Coisas E eu fui Ultrapassando Eles Então Esse é um erro Então quando você Estuda as partidas Você tem que usar A metodologia Que eu mostro Durante os meus cursos É você Fazer o lance Do mestre Pensar ativamente Ver como que você Jogaria durante a partida Tentar tomar decisões Esse tipo de coisa E é isso que você vai Integrar no seu treinamento E Essas partidas Modelo Você fazendo isso Você vai até Conseguir se lembrar Muito mais facilmente Delas E usar esse conhecimento Tá Parece que está Cortando áudio Para alguns Geralmente quando corta O áudio É problema de internet Tá Então Vamos lá Uma outra coisa Importante aqui Que eu vou mostrar Para vocês E É algo que eu falo Muito também No PVT É Como que você vai usar As engines Corretamente Corretamente Porque as engines Elas Podem ser ao mesmo tempo Uma coisa boa Ou uma coisa muito ruim Tá A gente estava até Com uma discussão Aqui no grupo de Whatsapp Dos participantes Do acesso total Se você souber Usar as engines Do jeito certo Quer dizer Como um fiscal Entre aspas Da sua análise Como Alguém que na ausência De um treinador Consegue tirar dúvidas Que você tem Esse tipo de coisa A engine E como A engine também Para selecionar Automaticamente Posições Para você treinar O cálculo Quando você está vendo Uma partida Todo esse tipo de coisa Então A engine Acaba sendo Uma ferramenta Muito interessante Para você melhorar O seu xadrez Mas se você Começa a usar As engines Indiscriminadamente Tudo que você Tem dúvida A mesma hora Você coloca na engine Ou pior ainda Se você faz Como lamentavelmente Muita gente faz Que é Olha todas as partidas Você já olha Com a engine Quando você olha Uma partida online Você já tem a engine Ligada Quando você faz Tudo isso Tá Você já tem Você acaba Se acostumando A nem sequer pensar Ainda acha Que todo mundo É capivara Porque os jogadores Não fazem as jogadas Da engine Só podem ser capivaras Então E aí Quando você Perde até O senso Da realidade Então Quando você Estuda Essas partidas Modelo Você tem que Saber usar As engines Corretamente Essa é uma das Grandes Problemáticas Digamos assim Do estudo Do xadrez Moderno Como que você Usa as engines De uma forma Eficiente Essa é uma Discussão Interessante Também Também Quando você Olha Essas partidas De novo Lembrando Uma dica Que eu já Dei ontem Você usar Os Opening Book Que são Os resumos De toda a teoria Que existe No xadrez Eu já mostrei Isso na aula De ontem Como Até mesmo O simples O simples fato De você Usar Esse book De aberturas Você consegue Criar ideias Novas Eu não duvido Que Caruana E Carlsen Por exemplo Tenham descoberto Ideias novas Graças a isso O Fernando Pergunta de Endines Aqui As melhores Também falei Sobre isso Ontem Na verdade Não faz Diferença Qualquer uma Dessas Que você citou Como a do Rudine Stockfish São mais do que Suficientes Para o nosso Estudo Qual delas É a melhor E não sei Realmente Tem um ranking Delas ali Mas para a gente Não faz diferença Então eu quero fazer Uma demonstração Na prática Desses métodos Dessas ideias Que eu estou passando Passei aqui Na teoria Para vocês Primeiro eu queria Usar as minhas Partidas Depois Eu coloquei Aqui o Cozu Que é um jogador Modelo para uma Siciliana Que eu estou pensando Em jogar Ou mesmo Se alguém Me der uma sugestão De alguma Alguma abertura Vocês queiram Para eu mostrar O processo De seleção De encontrar Um jogador Modelo Esse tipo De coisa A gente pode fazer Mas digamos assim Como eu disse Se você está com Por algum motivo Inexplicável Você resolve Você acha que Rafael Leitão Eu Posso ser O seu jogador Modelo Por algum motivo Você gosta De jogar Super sólido Clássico Enfim Tem gente Que vai xingar você Falar que você Empata muito Outros vão dizer Que você joga bem Que você Perde pouco Então que você É um jogador Importante Para um torneio De equipes Vão falar Vão falar bem Vão falar mal De você Mas digamos Que você Não ligue Para isso Tá E aí você Quer então Por algum motivo Estudar as partidas Do Rafael Leitão Eu Tá Vamos aqui Eu não vou entrar No chess base ainda Eu vou pegar Uma base aqui Online Deixa eu entrar Aqui no Google Chrome Ver se ele resolve Abrir Beleza Entramos aqui No Google Chrome Vou procurar Aqui ó Vou digitar Aqui Vamos procurar Uma base Online Tá Vou botar Aqui em inglês Maior base Online de xadrez Tá aqui ó Biggest chess database Apareceu pra mim Vou clicar aqui Tá Ó Eu acho que depois Eu vou seguir Alguma sugestão O mais votado Aqui Eu vou primeiro Mostrar A seleção De partida Das minhas próprias Partidas Depois Vou fazer uma votação Entre vocês Aí pra pegar Alguma abertura Pra gente ver Tá Aí você vai botar Eu não me lembro O meu ID Da feed aqui Mas vou botar Vou botar aqui Vou botar sem acento Vamos lá Vamos ver O que aparece Tá Aí você tem Rafael Leitão Nicolau Leitão E outros leitões Aqui Ah Pois Então você pode escolher Se você quer Rafael Leitão Ou Nicolau Leitão Com Todo o amor Fraterno Que eu tenho aqui Pelo meu irmão Acho que você vai estar Menos louco Se você resolve Me escolher Como seu jogador modelo Então você vai pegar aqui E vai pegar Rafael Leitão E agora vamos pegar aqui Você pode Tentar aí pra Tentar ver o meu perfil No Facebook Até isso tem Wikipedia Google Não Você quer apenas As partidas de xadrez Rafael Leitão Vamos lá Não quer saber Ah Você pode ver O meu profile No Ah não Isso é na federação Americana Nem sabia que eu tinha isso Pensei que eles iam falar Das minhas partidas Correspondência aqui Enfim Vou pegar aqui Minha base de dados Rafael Leitão Beleza Pegou Vou clicar aqui Baixou 836 partidas Que é um número pequeno Até Se você pegar do FIA Sei quantas mil partidas Vai ter aqui Vai ter bem mais partidas Do que eu Mas beleza Peguei aqui Ah O Guilherme Está dizendo Que tem mais de 1800 O FIA Já Então O Marlon Está falando aqui Da Judite Polga Como jogadora modelo Opa Muito bem lembrado Marlon Judite Polga Só um parêntese Aqui Judite Polga Excelente jogadora Jogadora No caso Jogadora modelo Para quem Gosta de um estilo agressivo E ela é muito fácil De ser uma jogadora modelo Porque Ela joga É 4 Sempre E Siciliana Então ela tinha um repertório Isso é importante Quando você escolhe um jogador modelo De preferência Que ele tenha muita experiência Nesses temas ali Que você vai jogar E ela repetia sempre Por sinal Dica de livro Existe uma trilogia Da Judite Existe uma trilogia Da Judite São livros Inclusive de capa dura Muito legais Falando sobre toda a carreira dela Você pega esses 3 livros E estuda Sensacional Assim Você já tem um bom material Mas tudo bem Aqui Primeira coisa Que você vai fazer Então tem aqui O seu modelo Rafael Leitão Tá Primeiro Vamos dividir Partidas de brancas E de pretas Tá Vou abrir uma base nova Aqui No Chessbase Vou botar aqui Deixa eu ver Onde eu vou salvar Isso Google Drive Eu vou botar aqui Na Na base de dados Do PVT Que eu estou criando Que é o meu curso Tá Então vamos pegar aqui Modelo Brancas Vai ser a base Porque vamos começar Só com as partidas De brancas Tá O que eu vou fazer aqui Eu vou pegar Eu vou pegar só as partidas Que eu estou de brancas Botar aqui No filtro Eu vou botar Esse Ignore Colors Isso vai me dar Só as partidas Que eu estou de brancas Ok Tá Então eu selecionei aqui Para início Eu vou selecionar Todas essas partidas Ué Porque está em 2013 Minha última partida Por quê? Ah não Tem 2018 Então tá Eu vou selecionar Todas as minhas partidas Aqui Ctrl A Eu seleciono todas E vou mandar Todas as partidas Para o Clip Database F5 Vamos ver quantas partidas Eu tenho aqui 434 partidas Vou arrastar Essas partidas Para o meu modelo De brancas Beleza Então Vamos fazer uma análise Aqui É Do meu repertório De brancas Então Espero que vocês Não usem isso Para jogar comigo Tá Tomara que não tenha Ninguém acima De 2400 Aqui 2500 Mas Você também Não vai fazer Tanta diferença Porque você Certamente Já está Se preparando Ainda melhor Que isso Não é Mas Não usem isso Contra mim Por favor Assim de vocês Jogarem comigo Aí vamos selecionar Então as minhas partidas Eu vou criar um book Ctrl A Aqui de novo E agora Eu vou dar Shift Enter No Chess Base Eu vou criar um book De aberturas Vamos ver as variantes Que eu mais jogo Aqui Então você vai Encontrar aqui Vamos criar um repertório Vamos ver Se você está Opa Por algum motivo William Você está indo E caindo aqui Sempre que você volta O seu áudio Volta aberto Aqui para a gente Não sei Por que está acontecendo Sendo isso Vamos aqui Ver o que eu joguei Muita gente acha Que eu nunca joguei E4 na vida Olha só Não é bem isso Mas D4 Joguei uma vez Na minha vida C4 Olha lá Por sinal Eu ganhei Essa partida Eu joguei Contra um grande mestre Holandês Chamado Niboyer E ganhei Esse daqui Eu joguei C4 Em 1999 Ah e sabe Essa história Já que a gente está vendo Uma base aqui Das minhas partidas Sabe a história Do que eu joguei Essa única partida Na minha vida Que eu joguei C4 Vocês vão ver A linha que eu jogo Aqui Vamos ver A variante que eu joguei Nessa partida Aqui Eu joguei essa Aí eu vou fazer Uma pergunta para vocês Eu ia perguntar Um jogador modelo Que joga essa linha aqui Aí os mais Bem versados Nos clássicos Iam dizer Botvinik Então eu vou ter que Reformular a pergunta Dos jogadores Brasileiros Que jogam essa linha Qual jogador Jogava essa variante De brancas Vai lá Essa é fácil Para você Hein William É boa O pessoal foi aqui Mandou bem Gostei da cultura De vocês Exatamente O Sunier Tá O Sunier Sempre me ganhava Quando eu era criança Nessa porcaria Dessa linha aqui Como eu apanhei Do Sunier O Sunier Por sinal É Gente Gente boa E tudo O Sunier Quando eu tinha Uma academia Aqui Quando eu era criança Aqui Em São Luís Meus pais fizeram Uma academia De xadrez Que tinha o meu nome Eu devia ter uns 12 13 anos E uma vez Eu A gente convidou O Sunier Para vir jogar um match Comigo De lançamento Da academia Eu já aprendi Uma das minhas primeiras lições Que Não existe nada fácil Quando você joga Com um grande match No xadrez Porque O Sunier Viu aqui E me ganhou De 4 a 0 Match Eu me lembro Que eu fiquei Muito puto Quando eu era criança Você quer ganhar As partidas E achava que pode ganhar E eu tinha Os 12 13 anos Perdi de 4 a 0 Jurei o Sunier De morte Aquela vez Mas demorei Muito tempo Para começar A me vingar Felizmente Muitos anos depois Eu comecei A me vingar Do Sunier Mas nessa época Eu tinha Peguei várias lições Grátis aqui De como jogar Essa inglesa Por exemplo Porque O Sunier Sempre me ganhava Nessa linha aqui Aí um dia Eu fui jogar Contra esse grande mestre Aí na Na Holanda E aí eu ia jogar Com ele Foi o campeonato Em Wai Kanzi Em 1999 E o sistema Que eu jogava Contra a Inja do Rei Já não estava Me agradando muito Estava com umas deficiências E eu precisava Na noite anterior Descobrir um jeito De uma variante Para jogar contra ele E o que eu fiz Eu olhei todas as partidas Do Sunier Nesse sistema aqui E me preparei E ele jogou Exatamente As coisas que o Sunier Essa aqui Totalmente de improviso Essa parte aqui Da aula Mas vai refletir Muito bem Todos esses princípios Que eu estou falando Para vocês E ele jogou Exatamente As coisas que o Sunier Me ensinou Aqui E aí Por exemplo Nessa posição Quando eu era criança O Sunier Agora eu não sei Se é certo Ou se é errado As coisas que você Aprende quando você É criança Pelo menos as coisas Que eu aprendi no xadrez Elas não saem Na minha cabeça Eu estava analisando Com um aluno Outro dia Umas variantes Da Naidof Que eu jogava E tinha um livro Da Naidof Chamado The Naidof For The Tournament Player É um livro Do John Nunn Não sei se alguém Aqui conhece Ou estudou Esse livro Alguma vez na vida Era o melhor livro De Naidof Que existia na época Aliás O Nunn Virou um dos meus Autores prediletos Já desde a época Desse livro Esse livro aí Quando eu tinha 11, 12 anos Eu sabia esse livro Inteiro de cabeça Eu tinha visto Todas as variantes Desse livro Eu tinha repassado Analisado Claro que não existia Computador Mas eu tinha estudado O livro inteiro E Como criança É um ser Bem inocente Eu acreditava Que qualquer pessoa Que entrasse Na Naidof Comigo Das variantes Que eu conhecia Do Nunn Eu ia ganhar A partida Eu tinha uma fé Inabalável Na Naidof Nessa época Por causa desse livro E aí eu estava Repassando algumas variantes Com um aluno meu Esses tempos Da Naidof E aí curiosamente As variantes Que eu estudo agora De velho Às vezes Da Naidof Para me preparar Vou para o torneio Eu não consigo me lembrar Nem no dia Que eu vou jogar a partida Algumas delas Agora As variantes Que Eu te estudei Quando eu era criança E que eu estudei Esse livro E me dediquei Realmente Muitas delas Eu me lembro Exatamente como estão No livro Até hoje É uma coisa incrível E aqui Eu nunca me esqueci O conselho do Sunier Nessa partida aqui Que é Se você está de pretas Nessa posição Você tem que evitar A jogada D4 É uma disso Eu não sei se isso é certo Ou se isso é errado Então Mas Para mim Já é uma verdade Isso Porque como o Sunier Me mostrou isso Quando eu era criança Virou uma verdade Então eu sempre achava Que o cara Tinha que jogar Cavalo D4 Aqui Tanto que Quando eu joguei Cavalo C7 O meu adversário Jogou Cavalo C7 Eu joguei feliz D4 Aqui E eu já estava feliz Nessa posição Depois eu ganhei Essa partida E aí eu tive A infeliz ideia De falar Para o Niboy Depois da partida Que eu achava Que o Cavalo C7 Era um erro Porque tinha esse D4 Ele ficou muito puto comigo Eu me lembro Eu falo Que erro Nada Você não entende nada De xadrez Aqui Essa posição é super normal Eu não sei realmente Quem está certo aqui Eu, ele e o Sunier Mas O fato é que Pelo menos eu ganhei Essa partida Usando o Sunier Como modelo Foi a única vez Na minha vida Que eu usei o Sunier Como modelo de abertura Mas Talvez eu devesse Ter feito isso mais vezes Enfim D4 Aqui é o meu lance O que vocês querem saber Fala uma variante aqui Pessoal Que você Quem joga D4 Eventualmente Tem problemas Vamos ver Se você escolhendo Me escolhendo Como jogador modelo A gente resolve As suas dúvidas Alguém me dá uma Escreve aí no chat Que variante vocês querem ver Índia do Rei Ah, vamos em Índia do Rei Porque Índia do Rei É uma das linhas mais populares E eu tenho um bom score Contra a Índia do Rei Apesar de ter perdido Algumas partidas duras Ao longo da minha carreira Olha lá Vamos ver Quais variantes Eu sou especialista Contra a Índia do Rei Eu tenho Alguns exemplos aqui Ó Em geral Aí se você vai escolher Um jogador como modelo O ideal é tentar pegar A linha que ele Tem mais Experiência Digamos assim Tá Olhando aqui pelo book Simplesmente Vamos ver A linha que eu mais joguei No book Alguém sabe aí Vamos ver se vocês estão Acompanhando bem a minha carreira Vamos lá pessoal Qual a variante que eu mais joguei Na minha vida Contra a Índia do Rei Provavelmente nem eu mesmo Sei isso Caramba Eu tenho 100% De aproveitamento Com F4 Isso é uma coisa Que nem eu sabia Na verdade Olha o meu aproveitamento Com esse lance aqui Esse lance é um lance Que eu até recomendei No site Mas eu encontrei Alguns problemas Mas agora eu acho Que eu vou voltar A fazer esse lance aqui Tá Ó Bispé 2 Rock Variante Averbal É a variante que eu mais É Eu mais joguei Na minha carreira Mas aí se você procurar Aqui na É Se a gente for procurar Nas partidas mesmo É Tá Vamos ver aqui Se a gente for procurar Nas partidas Você vai ver Que A A maioria das partidas Faz muito tempo Que eu não jogo a verbar Aliás É uma variante Que eu tenho vontade De voltar a jogar Mas você vai ver aqui O meu Aprendizado Com essa variante Tá É Uma outra coisa Que eu É Acho importante Falar pra vocês Tá É um dos grandes motivos Pelos quais eu tive Bons resultados Nesse meu Início no xadrez E realmente eu tive Resultados muito Bons rapidamente Eu fui campeão mundial Da minha categoria Me classifiquei Bem novo Pra jogar a final do brasileiro Etc Um dos motivos Era justamente o fato De eu ter um repertório Bem definido Então você pode ver aqui Nessa década de 90 Aqui Esses anos Eu sempre jogava a verbar Contra o Endia do Rei Tá E isso Essa é uma mensagem Que eu quero passar pra vocês Que nessa fase Assim que vocês estão É mais importante Você ter Um bom repertório Bem escolhido Do que você variar muito Tá Eu considero um erro Pra maioria de vocês Pelo menos Querer variar muito O seu jogo na abertura O mais importante É você ter O seu Repertório bem escolhido E bons jogadores Modelo E conhecer as partidas Essa é a parte Mais importante Vocês vão ver Que o meu Score Na variante Averbar Foi muito bom Na época Eu não tinha Rating Vamos ver Ganhando Jogador de 2280 Ganhei Essa partida Boa aqui 93 Aí você vai vendo Olha o meu Score Aqui Garei do Giovani Na final do Campeonato Brasileiro De 97 Ganhei do Daniel Gomali Alguns de vocês Podem conhecer Ele grava uns vídeos Aí hoje em dia No torneio que eu fiz Minha primeira norma E ganhei do Kazinjanov Na Depois foi campeão mundial Entre aspas Da feed Por algum motivo Não tá a partida Que eu perco Pro Esmirim Aqui né Não sei porque Não tá essa partida Que eu perco Pro Esmirim Justamente nessa linha Do cavalo a 6 Basicamente eu deixei De jogar Vou contar uma história Um pouco triste Eu gosto muito Da variante Averbar Por sinal Já tô avisando É uma variante Que eu vou voltar A jogar É uma variante Que eu tenho Muita experiência Eu me lembro Das análises Que eu fiz nessa época Apesar de algumas Estarem ultrapassadas Mas eu me sentia Muito bem Eu tinha um score Muito bom com a Averbar Eu parei de jogar A Averbar Porque eu perdi Uma partida Pro Ah tá A minha partida Com o Esmirim Tá aqui Não Não encontrei Eu perdi Uma partida Pro Esmirim É Que eu Foi um New York Open 2000 Eu tava pra ser Campeão desse torneio Perdi pra ele Na penúltima rodada E Como a gente sempre faz Curioso Que eu comecei falando Que vocês sempre Criticam Abertura E não sei o que Eu também Botei a culpa No bendito Ou no maldito Averbar De eu ter perdido Essa partida E parei de jogar Essa linha Desde então Tá Sem nenhum motivo Né Mas tudo bem Porque eu jogava Também Bastante A Variante Então Quatro peões Né Com score absurdo Né Tá Eu ganhei Todas as partidas Que eu joguei Vamos ver Contra quem eu joguei Tá A gente vem aqui Ó Vamos ver as minhas vitórias Aqui ó Ó E não eram jogadores fracos Ó 2 e 400 2 e 400 Essa jogadora aqui Matal Judit Polga Peralta Krilov Vanovic Olha Olha a média Dos jogadores Que eu ganhei aqui Com A variante Quatro peões Né Tá É Por algum motivo Não tem minha partida E eu ganhei Ah Tá aqui A partida que eu ganhei Do tal Shaked Tá Então Você pode jogar A variante Dos quatro peões Também É Ganhei da Judit Ó Vamos ver Essa partida aqui Saindo um pouco Do script Também Mas é Se você já ganhou Uma vez Da Judit Polga Era um torneio De rápidas Na verdade Né Eu perdi Uma e ganhei Outra Né Mas se você já ganhou Da Judit Polga Até em cara O coroa Você tem uma Satisfação Em mostrar A partida Né É Ficou aqui Eu vou ser bem sincero Eu nem tinha Uma super preparação Né Mas eu tinha Um repertório Bem formulado Né Como eu falei Pra vocês Ficou nesse tipo De posição Aqui Não tem nada As brancas Aqui Eu acho Mas Tem meu bispo Aqui Ah Ela jogou Esse bispo F5 Aqui Deixando dobrar Os peões Ah Eu vou mostrar Só um lance Que eu acho Que foi muito forte Aqui Né Eu jogo Esse torre A3 Aqui Né E depois Eu passo Esse cavalo E a torre Começa a jogar E aí Eu ganho Essa partida Aqui Basicamente Eu acho Que ela Tá perdida Já Que minhas Peças Todas Estão passando Né Tá Eu digo Sinceramente Pra vocês O fato De eu ter Um repertório Que não era O melhor Repertório Do mundo Mas era Um repertório Que eu conhecia Eu seguia Isso sempre Me ajudou Tá E por exemplo Você pode também Jogar uma outra Linha que eu tenho Que eu sou Entre aspas Se é que se pode dizer Isso Um especialista Contra a Engenha do Rei Apesar de que Meus resultados Não são assim Tão bons Era essa linha Com o bispo D3 Né Você vai ver Que nessa linha Aqui Eu tenho mais Partidas Modernas Mais partidas Recentes Né Olha lá Eu tenho uma derrota Pro Damian Lemos Mas ainda assim Em geral Um bom Um bom Retrospecto Né Incluindo uma Partida em 2017 Que eu ganhei Tá Então Você já tem Várias ideias Aqui pra você Usar no seu repertório No caso Você Né Digamos que você Tivesse me usando Como um É Modelo de abertura Vamos ver Que mais Aqui A Isis Pergunta se eu já Joguei Índia do rei Sim Era uma das Variantes que eu Mais jogava De pretas Antigamente Vamos ver Aqui Que mais Uma outra Linha que seja Bem Uma outra Variante que eu Jogava muito Nessa minha época Aqui E que eu Acho que eu Deveria jogar Mais de novo Também Olha lá Na Índia da Dama Na Niso Índia Alguém sabe Qual a variante Que eu mais joguei Na Niso Índia Vamos lá Vamos ver Quem Eu mesmo Vou tentar Decifrar isso Mas eu Sei a resposta Caramba Jorge Você tá Conhece bem As minhas partidas Exatamente Fábio também É isso aí Dama C2 Né Tem muitas partidas Nessa linha aqui Isso que eu digo Pra vocês Ó Você É Modéstia à parte Não que seja algo Né Seja particularmente difícil Mas Você não vai encontrar Nenhuma variante ruim No meu repertório Das que eu mais jogo Então olha É variante a verbar É essa Niso Índia Vamos ver Contra É Ortodoxa Por exemplo Ó lá Variante das trocas Ortodoxa Vamos ver Nessa posição aqui Com bispef7 Bispef4 Você não vai encontrar Nenhuma linha ruim Né São todas linhas clássicas É E que Em geral Você não vai ter Problemas nenhum Agora essa base Tá um pouco incompleta Eu acho Porque eu tenho mais partidas Na holandesa Tá Vamos ver Quanto é eslava É o que eu costumo jogar Ó Aqui Ah Aí tem dois lances Que eu jogo muito Esse é 3 Aqui É uma variante Que eu gostava muito De jogar Tá E contra Cavalo C3 Aqui dispersa um pouco Mas ó E contra E6 E3 Cavalo de BD7 Ó aqui o repertório Que você vai montar Essa linha aqui É super sólida É como eu falei Se você não se incomodar De pessoal Depois vai lá No seu grupinho De WhatsApp Falar que você Empata demais Que você tá com medo Que você tá muito sólido Tá Aí os outros vão falar Não Mas ele Você pode contar com ele Porque ele vai lá E ganha quando precisa Não vai perder Etc Se você não se incomodar Com isso Você pode seguir Esse meu repertório E você vai tá bem tranquilo Tá Porque não tem ponto fraco Aqui De brancas Você vai perder Por sua culpa Né Mas não vai ter problema nenhum E aqui você já construiu Você estuda essas partidas Atualiza com a teoria Tá Por exemplo Você pega uma partida aqui Vamos pegar aqui Uma partida aqui Da meu modelo Ah putz Essa partida aqui Por exemplo Né Isso é uma coisa que eu faço Quando eu Atualmente Como É Na minha Na minha infância E adolescência Eu estudei muito xadrez Muito mesmo Né Então eu não De tarde Assim Os meus amigos Estavam jogando bola E eu tava estudando xadrez Depois que eu estudasse O que eu achava Que eu tinha que estudar Eu até ia lá Jogar bola Tá Mas eu cumpria Com os meus horários De treinamento Então eu estudei muito Assim né Eu montei todo o meu repertório Eu seguia todas as tarefas Que meu pai me passava Esse tipo de coisa Aí hoje em dia Quando eu treino menos Por conta de outras atividades Muitas vezes Quando eu não sei o que fazer Eu resolvo jogar o repertório Que eu jogava Nessa época aqui Né Então Ó Por exemplo Eu joguei esse torneio na China Em 2017 Que é um curioso caso De eu mesmo Servir De Como meu próprio jogador modelo Né Eu comecei a jogar novamente As variantes que eu jogava Quando eu Era mais novo Né Digamos assim Eu não cheguei no nível de Megalomania Do Carlsen A ponto de declarar Que o melhor jogador Que o jogador modelo Predileto dele Era ele mesmo Quatro anos atrás Mas eu posso dizer Que no meu caso Eu repito as minhas aberturas De alguns anos atrás E isso me dá sucesso Por exemplo Nessa partida que eu joguei Com esse jogador indiano Super bem preparado Chamado Seturaman Eu resolvi jogar Essa linha que eu jogava Quando eu era bem novo Vamos ver o que Que deu essa abertura Vamos seguir aqui no book Tá Ele jogou esse S5 aqui É A gente acabou Transpondo aqui Para uma posição Ó Aí eles perguntam Quando eu me tornei gêmeo Em 1998 Tá Ó Essa posição aqui Que eu queria Olhar Olha lá Joguei Bispo E2 Aí ele jogou A6 Olha lá Jogando a minha variantezinha Sólida Aqui Não sabia o que fazer Nesse torneio Algumas aberturas Então eu resolvi jogar Esse repertório Mais antigo Joguei aqui Aí ele jogou Dama E7 Vamos só ver isso aqui Eu joguei torre de A1 Tá ruim a minha posição Tá Tá Daquele estilo que eu falei pra vocês Tá Não é a coisa mais sexy do mundo Né Eu não vou ganhar por ataque Essa partida Mas ninguém me quebra aqui Né Ó Aqui E agora o meu adversário Jogou esse lance aqui Aqui Ele jogou isso Troquei Troquei É Aí aqui é o que eu falo pra vocês Jogo as brancas e ganho Nessa posição Tá É Como é que eu ganho aqui E o que eu quero dizer é também Nenhum repertório do mundo Vai fazer com que você Seja um grande jogador de xadrez Simplesmente por causa do repertório Né Tá Porque se você não joga Não joga um lance como o cavalo C2 Nessa posição Que ganha imediatamente Tá Não adianta Botar a culpa no repertório Nada disso Tá Então Aqui ele tem que abandonar imediatamente Né Se eu tivesse feito esse lance Eu troquei as torres E para a tua partida Se eu faço esse lance Ele abandona Imediatamente Tá Então Todos os jogadores Têm suas forças Suas fraquezas Mas Sinceramente A montagem do repertório De aberturas Sempre foi O ponto Um dos pontos fortes Do meu jogo Tá Então Isso é algo que vocês É Podem replicar Bom Vamos ver de pretas agora Só pra gente ter uma ideia Aqui É claro O C2 ganhava imediatamente Né Vamos criar agora Uma outra base Beleza Vou pegar as partidas Que eu joguei de pretas Apenas Agora Ronan Pergunta se jogar Aberturas pouco usadas Como a polonesa Por não conhecerem Ronan Eu não sei nem qual Que é a abertura polonesa Pra ser bem sincero E eu acho que A longo prazo Isso é prejudicial Né Porque uma hora Eles vão se preparar E você vai ter E aí como a abertura é ruim Você vai ter que mudar ela Constantemente Né Então tem prazo de validade E aí você vai ter que ficar Pulando de variante Por variante Né Então eu não considero Uma boa metodologia Não Aqui ó Vamos lá Beleza Então Vamos ver as variantes Que eu mais jogo aqui Vou mandar pro clip database Vamos ver quantas partidas Temos 403 Modelo pretas Vamos fazer uma análise Aqui Ctrl A Só pra quem tem curiosidade Como você monta um book No chess base Tá Você seleciona todas as partidas Ctrl A E você dá shift Enter Ele monta um book Pra você Né Então vamos lá D4 Por exemplo Tá Vamos ver as variantes Que eu mais joguei No D4 23 partidas com D5 Porque eu jogava a Slava Uma época Tá É Eu Na verdade Eu não sei Se a gente pegar Uma base de dados Mais completa Com todas as partidas Que eu joguei Na minha carreira Talvez Apareça muito mais Índia do Rei Aqui né Ó Vocês vão ver que G6 Era o meu lance predileto Até Um bom momento Da minha carreira Até 1996 Ó Vamos pegar por ano Aqui ó Ó Até mais né Ó Era o lance Que eu sempre Jogava né Vamos ver como eram Os meus resultados Perdi pro Ibrahimov Ó Empatei com os caras Fortes Já aqui Baburim Perdi do Lalit Alexandrov Ganhei do Disconzi Essa partida aqui No Campeonato Brasileiro De 96 Partida importante Vamos ver Foi aqui Perdi pro Giovanni Triste É Tive meus altos e baixos É Com a Índia do Rei Tá A abertura que virou Minha abertura predileta É E6 né E aí Tanto a Nins ou a Índia Ou Contra cavalo F3 Eu vario mais ó Entre B6 Bispo B4 Check Você tem um repertório Super sólido aqui Contra D4 E contra E4 Você vai ver Principalmente A minha amada Siciliana Ainda que eu Fiz uma incursão Aí por outra Com outras aberturas né Ó Por exemplo Meu score com a Pirc Eu acho que é muito bom né Vamos ver como que é Meu score aqui com a Pirc Ó lá Eu tenho Ó Ah perdi pro Andrés Mas essas partidas aqui Foram rápidas hein Que eu perdi pro Andrés Não sei se estão repetidas Eu acho Mas eu tenho um score Muito bom de pretas Também com a Pirc Vamos ver se eu já joguei a francesa Joguei em duas partidas É eu joguei duas partidas Com a francesa E meus resultados com a francesa Não foram ruins Na verdade joguei em mais de duas tá Eu ganhei do Silvio Oliveira Empatei de pretas com o Milos Foi um bom resultado E eu ganhei também do Martin Crozza E aí abandonei a francesa Achei Que Já tinha dado o suficiente né Como tem lá o Alpha Zero Não tem Alpha Zero que Que mostrou que Ele começou jogando a francesa Aí descobriu que não dava pra jogar a francesa E mudou Olha só Se tem alguma coisa que eu me assemelho ao Alpha Zero É nisso Eu joguei francesa também E aí cheguei a conclusão Que não dava né Carocan Eu joguei várias né O Fábio pergunta Se eu não me sinto jogar algo mais agressivo Não Porque com Niso Índia Índia da Dama Fábio Pro meu estilo Eu consigo jogar pra ganhar né Seria um problema Se por exemplo Só tivesse Carocan No meu repertório Aí você precisa ganhar E como que você ganha com a Carocan né É um pouco difícil né Mas ó Siciliana Siciliana é a melhor defesa do xadrez contra E4 Vamos ser realistas né É a mais divertida pelo menos E a segunda melhor é E4 e E5 Tem dois lances que claramente são os melhores contra E4 Me desculpe aí né Quem discorda Mas E4 e E5 e E4 e E5 né Esses são os dois melhores lances contra E4 Tá claro E agora aqui Opa Várias Eu tenho muita Nardoff É o que eu mais jogo E muita Taimanove também né E variadas formas né Mas se você for jogar uma Siciliana Seguindo o meu estilo Você vai variar entre a Nardoff E a Taimanove né Então Basicamente Essas variantes você vai jogar aqui ó E aí Bom digamos que você está preparando a Nardoff E aí você vai na variante com o bispo G5 Aqui tem poucas partidas nessa base Viu Ó Aí você pode ver E montar um repertório de acordo Com o que você quer fazer Por exemplo Vamos lá É Eu mencionei o Cozu pra vocês né Então eu vou fazer uma coisa Uma 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 brincadeira aqui Eu vou montar uma base Só pra mostrar pra vocês o seguinte É Mesma coisa Só que vai ser direto Porque eu já sei que o Cozu É um Especialista nessa variante Que eu vou fazer Então vamos cá Aqui Siciliana Cozu Cria essa base Eu vou aqui Pegar As partidas dele Vamos lá Isso Considerando que você não tem Uma super base de dados Tá Cozu Peguei Baixei Caramba O Cozu tem 3.213 partidas Eu acho Tem muito pouca partida Naquela minha base ali Acho que eles tem poucas partidas De Torneios no Brasil Provavelmente Pra ter tão poucas partidas Assim Eu tenho muito mais do que 800 partidas Jogadas Beleza Vamos pegar Cozu de pretos Mas o Cozu Joga muito Mesmo Cozu Ah melhor Vou fazer o seguinte Vou pegar Cozu Contra E4 Eu só quero saber dele Contra E4 Cozu Então a gente está escolhendo As partidas do Cozu Contra E4 Vou botar elas todas aqui Naquela base Que eu criei Tá Vamos ver Qual que é a linha Que o Cozu Joga aqui Que eu me interessei Em criar essa base Tá Contra A Vamos criar o book Tá Como eu disse Não preciso Nem Nem necessariamente Preciso escolher Como um jogador modelo Um jogador que tenha Mais rating do que eu Tá Eu posso tranquilamente Preparar essa variante Jogando Estudando as partidas Do Cozu Que é um jogador Que tem mais ou menos O mesmo rating que eu Tá Não precisa ser um Caruana Um Carlsen da vida Vamos lá Cozu 736 partidas Na base Contra E4 Em 735 Ele jogou C5 E uma ele jogou A6 Não sei se ele estava Querendo sacanear com alguém Tá Olha O Carlos está dizendo aqui Minha partida com o Esmirim Tá no livro dele Foi uma partidaça Que ele jogou Ele me destruiu Completamente Nessa partida Eu quero uma variante Contra A Siciliana aberta Vamos ver aqui Olha O Cozu tem 384 partidas De pretas Nessa variante Da Siciliana Clássica Você quer um Um modelo melhor Do que um grande mestre De 2000 Digamos que você queira Jogar uma Siciliana Uma boa Siciliana É Porque Essa Siciliana Não pode ser ruim As pretas estão fazendo Tudo o que precisam Aqui Você quer um modelo melhor Do que um jogador Que joga torneios Até hoje Então Um jogador croata Quer dizer que ele não joga mal É E que Tem 384 partidas Nessa posição Aqui Tá Então Essa é uma Um conhecimento Absurdo Você pode ver Essas partidas Como eu disse Aí você tem que usar Os melhores métodos Para você estudar As partidas Com Usando o computador Você vai sempre olhar O opening book E uma outra coisa Que eu gosto de fazer Quando eu estou estudando As partidas Do jogador modelo Sinceramente Você quer Se preparar Por exemplo Quer a sua orientação Você nem precisa de livro Se você souber Interpretar Os lances dele E se você souber Analisar direitinho Com o computador Se você estudar Essas partidas dele Você tá pronto Para jogar Em qualquer torneio Aqui no Brasil Num nível muito mais alto Do que A imensa maioria Dos seus adversários Tirando os grandes mestres Muito provavelmente Mestre E alguns mestres internacionais O Willian aqui Tá dizendo que Kozu é modelo Para ele na Índia do Rei Legal de um jogador Como Kozu É o fato de que Ele sempre repete A variante Esses jogadores São ótimos Para virarem modelos Para vocês Mesma coisa O Kariakim Por exemplo Falando dos tops Ele sempre repete Então ele automaticamente Vira um bom jogador modelo Para você Porque ele vai te mostrar certinho Uma coisa que eu gosto de fazer É por exemplo Eu venho aqui Eu vou pegar As partidas dele Eu vou aqui Procurar as partidas Na base Ok Tudo isso aqui Eu vou mostrar em detalhes Como fazer Durante o nosso curso É uma coisa É uma coisa que eu gosto De fazer Isso é algo que eu aprendi Com o Milos O Milos gostava Adorava fazer isso É ver a evolução Do jogador Numa determinada linha Não necessariamente Você vai Repassar todas Essas partidas No tabuleiro Por exemplo Você pode até olhar No chess base Primeiro Para você ter uma ideia Mas Você por exemplo Olhar desde a primeira partida Que tem o Kozu Na base Na variante Na variante da Siciliano E vai olhando A evolução dele Você vai vendo As derrotas Que ele deve ter sofrido E deve ter tentado melhorar Esse tipo de coisa Você vai vendo As pequenas adaptações Que ele fez No repertório dele Você vai meio que Aprendendo junto com ele Ainda mais Por exemplo Um jogador como o Kozu É o que eu gosto de falar Ele é Tipo lutador de rua Entre aspas Até se você olhar o Kozu Pelo aspecto dele Assim Daquele Aquele aspecto Mesmo Dos jogadores Croatas Daquela região E ele Cara Ele é Forte Alto Parece aqueles lutadores De rua mesmo E ele é criado Naqueles Aqueles jogadores Que jogam Aberto Torneios abertos Então ele precisa Sempre Estar fazendo Ou criando Alguma coisa nova Veja Ele tem um monte De partida Ele precisa sempre Estar se renovando E você vai vendo Como ele vai aprendendo O que ele foi Acrescentando Nas variantes dele Você vai aprendendo Junto com ele É como se ele fosse Seu professor Nessa variante Mas as aulas Estão aqui Já que nós não temos Copywriting Para partidas de xadrez As partidas são públicas Aprenda com ele O Kozu acaba virando Seu professor Nessa linha Inclusive ele tem um livro Sobre essa variante Se você quiser Além de ver as partidas dele Ver as análises dele Eu mesmo Por exemplo Tenho a intenção De jogar essa variante Porque Eu acho que essa variante Dos quatro cavalos Ou clássica Como preferir É uma das variantes Mais lógicas Do xadrez Porque Assim Todos os lances Das pretas Foram naturais A gente fala De quando a gente Aprende a jogar xadrez Que um conceito importante É você desenvolver Os cavalos Antes dos bispos E não cometer Não fazer Não violar Nenhum princípio Essa variante Não viola Nenhum princípio Se você for falar De princípios Do xadrez Ela é até mais sólida Do que a própria Naidoff Que joga uma A6 Meio misterioso Um lance de peão Então Como eu acho Que essa é uma das linhas Estrategicamente As melhores Do xadrez E menos conhecido Do que a Naidoff Como o Fábio diz É um pouco mais sofisticada E tem muita teoria Já As vezes uma variante Como essa Menos teórica Os jogadores Não sabem tanto Como jogar Não tem tanta decoreba Aí você pega o Cozu Vê as partidas dele Se você quiser fazer Essa evolução histórica É a melhor forma De você fazer Olhar Desde o início Mas se você tiver Com pouco tempo Digamos que você Está preparando Lá no torneio Você teve a brilhante Ideia de jogar A variante 4 cavalos Pela primeira vez Durante um torneio E você não vai ter Tempo de olhar isso Mas se você olhar As últimas Se você olhar Pelo menos 2018 Olhar todas as partidas De 2018 E 2017 Que ele jogou E olhar Sabendo usar As ferramentas Tecnológicas Sabendo usar O computador Sabendo usar O opening book E olhando as partidas Você já está preparado Um trabalho Que se você tiver perdido Não souber Nem por onde começar Você tem que Demorar muitas horas Você consegue Transformar Num trabalho rápido E dependendo Do grau De emergência Você consegue se preparar Na noite anterior Por exemplo Até para jogar No dia seguinte Então É por aí O fundamento Dessa ideia De escolher Um jogador modelo Essa é a lógica Do princípio Obviamente Como eu falei A partir do momento Que você vai Se tornando um jogador Mais forte Mais sofisticado Você precisa usar Essa ideia Dos jogadores modelo Com outras armas Como muita análise Independente Aí você vê A tendência No mais alto nível Como nós vimos ontem É a teoria Sair mais rápido Os jogadores Já tem sua própria teoria Isso já é uma ideia Mais avançada Eu diria que a aula De ontem Dessa criação De teoria Você sair da teoria No lance 7 No lance 8 Para jogadores Muito avançados É muito interessante Para a imensa maioria De vocês E para a imensa maioria Dos jogadores Que vão entrar No meu curso Preparando para vencer torneios A técnica mais importante É essa É você aprender Uma forma eficiente De encontrar Um bom jogador modelo Para o seu repertório Que vai ser Entre aspas O seu professor E não é a única forma De você treinar Como eu disse Você tem um bom livro Eu tenho um bom livro Da Taimanove Até o FIA Pediu uma foto Para mim Manda uma foto De tal página Desse livro da Taimanove Aqui Porque eu não estou Encontrando a minha Tá Aí eu mandei a foto Para ele lá Você tem esse bom livro Da Taimanove Você olha a teoria Você estuda E aí você procura Os jogadores modelo De todas as maneiras Por exemplo Tem um jogador aqui Desculpe Eu não estou conseguindo Responder as perguntas De vocês Mas em breve A gente vai ter Uma É Um tempo Para perguntas e respostas Tem uma variante aqui Que eu jogo muito Algumas vezes Com alegrias Muitas vezes Com sofrimento Mas tudo bem Que é essa Taimanove Sem Dama C7 Quem conhece As minhas partidas Sabe Que eu sou Provavelmente Aqui no Brasil Disparado O maior especialista Mas eu sou um dos maiores Especialistas Do mundo Nessa linha aqui É Porque ela não é Uma linha tão jogada Tá Mas quem que é O meu modelo O meu modelo É um jogador Chamado Rublevski Você vai ver aqui Ele tem um monte Em 2001 E no dia livre Na véspera do dia livre Eu tinha perdido Uma partida E aí eu Resolvi tomar Umas vodkas Com os russos Até o momento Que em um determinado momento Não sei depois De quantas doses Tudo ficou escuro A primeira vez Na minha vida Que eu realmente Vi as trevas E aí Eu caí da cadeira Ficou tudo escuro Eu desmaiei E um dos jogadores Que me salvou Nesse dia Foi o Rublevski O Rublevski E o Bologan Que me carregaram Me levaram pro hotel E eu me salvei Então de certa maneira Talvez por isso Que eu tenho até hoje Resolvi Criar essa relação De amizade Que ele nem sabe Mais com ele Através dessa variante Aqui O Rublevski Que salvou minha vida Nesse dia Aí se a gente For olhar aqui Eu vou procurar Por nome Vamos ver aqui Vamos procurar Em ordem alfabética Vamos lá Pro Rublevski Tem vários Uma Mediarov Também Se você quiser criar Essa é uma outra Forma interessante Você ver Quem é um especialista Na sua linha Olha só Movsesian Quantas partidas Do Movsesian Tem nessa linha Acho que eu exagerei Um pouco Quando eu falei Que eu era um dos maiores Especialistas do mundo Retira o que eu disse Não vou Conseguir editar Mas ignore O momento que eu falo Que eu sou um dos maiores Especialistas do mundo Nessa linha Navara Olha aqui a quantidade De partidas dele Vamos lá Popov Potkin É ignore Completamente Por favor Faz de conta Que eu não falei nada Aqui o Rublevski Olha lá Vamos lá Ver quantas partidas Ele tem Olha Esse é meu jogador Modelo Nessa linha Sinceramente Ele deve ter mais É porque aqui É limitada Essa base online Todo Maior especialista De São Luís Digamos assim São Luís Maranhão Eu sou o maior Especialista De São Luís Maranhão Especialmente No bairro Renascença Dessa variante Aqui E o Rublevski Como eu falei Para vocês Então Todo torneio Que ele joga Eu vou lá Ver o que ele Está jogando De pretas Ele é meu Jogador modelo Eu aprendi muito Vendo as partidas dele Porque eu já vi Todas as partidas dele E sempre que ele Joga algo novo Eu vou lá Porque ele é russo Eu sei que ele Está o dia inteiro Dele bebendo vodka E estudando essa variante Então Eu tenho que aprender Com ele Já que vodka Eu não consegui acompanhar Eu vou pelo menos Tentar acompanhar No entendimento Dessa variante Aqui Tá Para encerrar Essa nossa conversa Eu quero Alguém que queira Por curiosidade Falar uma variante Que você gostaria De saber Quem que é um especialista Mas não uma variante Muito genérica Não fale Rui Lopes Ou Italiana Diga uma variante Mais específica Para a gente fazer Esse sistema aqui Vamos lá Alguma variante Que vocês queiram ver Especialmente Trompovski Benoni A francesa É muito amplo Felipe Tem muitos Vamos pegar algo mais Não Que não seja Escandinavo Nada pouco jogado Tá Palsen Gostei dessa sugestão Aqui Palsen Vamos ver a Palsen Tá Que é uma variante Da siciliana Também Vamos ver Quem a gente Poderia seguir Se você quer Jogar Palsen Vamos lá Não adianta Vocês fazerem Gracinha Sugerindo variantes Ruins Você sabe Que eu tenho Um bir É Assim Eu alimento Minha família Até hoje Graças ao fato De que Quando eu era criança Eu construí um bom Repertório de aberturas Para mim Tá Então Como o Petrocião Falava Que ele alimentava A família dele Graças a Índia do rei Porque ele sempre Ganhava contra a Índia do rei Então eu alimento Minha família Graças ao fato De eu ter um bom Repertório de aberturas Desde criança Então Não adianta Você falar Uma abertura Ruinha Aqui Que Eu não vou Eu tenho birra Tá Mas então Vamos ver a Palsen Vamos lá Quem que poderia ser Um jogador modelo Da Palsen Para a gente Tem muita gente Né Vamos pegar aqui Por ordem alfabética Abdulla Abdulla Para alguém Abdu Malik Para outros Não A Copian Não Vamos lá Anderson Melhorou Andrei Kim Tem algumas Arochidze 2,500 Vou tentar pegar Alguém mais forte Opa Artemiev Apareceu Com várias partidas Aqui É Eu vou chegar Nesse que você citou Aí Fábio Olha lá Vamos mais ver aqui Quem mais Quem mais Eu quero um jogador Que se repita muito Aqui Vamos ver Bilgun Não conheço Esse jogador Será que é por correspondência Esse camarada Aqui Alguém já ouviu falar Em Bilgun Não Um jogador da Mongólia Joga só a Palsen Pelo visto Não conhecia Esse jogador Vamos lá Caramba Esse cara É um monstro Da Palsen Olha quantas partidas Quantas partidas Esse cara tem Da Palsen Biú Não conheço Bocharov Apareceu Bom Aí beleza Eu vou aqui direto Para um jogador Que eu sei Que tem muitas Tá Fazer esse charme Aqui Que é o jogador Que eu escolheria Se eu estivesse montando Rafael Leitão Apareceu Que eu joguei Duas partidas Na Palsen Recentemente Contra o Cubitas E contra o Luiz Mar Tudo isso Que eu falo Para vocês Eu uso Do meu próprio Treinamento Então não é Que eu estou Falando uma coisa E não fazendo Eu realmente faço Tudo isso Que eu estou falando Para vocês Não é à toa Que eu jogo Essa Palsen Também Aqui Bom Estamos chegando Olha lá Esmirim Tem poucas partidas Do Esmirim Não sei por que Essa base Está fajuta O Esmirim É um monstro Da Palsen Ele tem um monte De partidas O Esmirim Desde que ele Me trucidou Então Nessa fatídica Partida em 2000 Eu tenho uma certa Reverência por ele Então se eu fosse Jogar a Palsen Que aliás Eu jogo De vez em quando O meu jogador Predileto Seria o Esmirim Da mesma forma Vamos ver aqui Você pode usar Os jogadores modelo Contra outras linhas Alguém está falando Um jogador para jogar Contra a Lapin Que é uma das variantes Mais chatas Do xadrez Vamos ver se a gente Encontra Um bom jogador De pretas Aqui Que jogue Constantemente Mostre para a gente Como jogar Contra a Lapin É que Como é Por ponto de vista Das pretas Agora Talvez não se repita Muito Mas vamos ver Vamos ver o Kasparov Por exemplo Se ele tem alguma Partida contra a Lapin Não Ninguém jogou a Lapin Contra o Kasparov Mas vocês pegaram Aí a ideia Você vai pegar Aqui É que essa base Ela está pegando Muitas partidas De apenas Partidas recentes Mas por exemplo Tem um jogador Aqui de 2.500 Que apareceu Em 3 partidas Aí você quer jogar Contra a Lapin E você tem pouco Tempo para saber Como você vai se preparar Assim Rapidinho aqui Eu já posso ver Essas 3 partidas Desse jogador Ele pode servir De alguma maneira Ele jogou em março De 2018 Ele jogou em maio Certamente Ele estudou alguma coisa E ele jogou em janeiro Quando ele perdeu Depois ele melhorou A linha Com certeza Rapidamente você Pega 3 partidas De um jogador forte Você já tem uma ideia De como jogar Contra o sistema E essa ideia De jogador modelo Como eu disse Você pode expandir Para todo o seu repertório Então como eu falei No início No começo O ideal é você pegar Um, dois jogadores modelo Para todo o seu repertório Se você tiver 1500 Você está no começo E à medida que você Vai avançando É mais interessante Você Começar a colocar Mais jogadores modelo Dentro do seu repertório Tá Até Especificamente Um para cada variante Como pode ser O Rublevski Nessa linha O Esmirina Palsen E por aí vai Até esse alemão aqui Contra a Lapin E assim Você vai desenvolvendo O seu repertório Tá Bom pessoal Em termos da A parte teórica Do que eu queria mostrar Para vocês Era isso aí Tá Eu vou agora Acho que ficou bem claro Qual que era A principal ideia Né O que eu queria mostrar Para vocês Eu vou agora É Deixa eu abrir Deixa essa base aqui Eu vou agora É Passar para a parte De perguntas e respostas Tá Que eu quero que seja Um pouco mais amplo Mas espero que tenha Ficado claro Qual que é a ideia Principal aí Da palestra Então Como que você vai usar Essa técnica Dos jogadores modelo Para você facilitar O seu treinamento De aberturas Tá Porque o treinamento De abertura Ele só precisa ser Algo exageradamente Complexo A partir do momento Que você chega Em 2700 Provavelmente de hate Por aí Enquanto isso A gente tem que usar Outras armas Para facilitar E a gente poder treinar Outros aspectos Do nosso jogo Tá Então é isso daí A abertura Menos jogada Do mundo Não faço a menor ideia Aí você vai ter que Procurar Nas estatísticas Mas é uma informação Um tanto irrelevante Essa na verdade Né Bom Muito obrigado Assim para quem tiver Que sair Eu vou Responder as perguntas As dúvidas De vocês agora Tá Que você tiver curiosidade Pode ir perguntando Aqui Tá O Felipe Pergunte-se Quando ele vai Revisar a partida Tem que tentar entender A intenção De todo lance Sim Você tem que analisar Qualquer lance Que você não entenda Você tem que pensar Qual o objetivo Do lance E tentar entender Ele ao fundo O Romulo Pergunta Uma dica De repertório De pretas Mais ou menos Fixo Com E4 E5 Tem muito jogador Que joga E4 E5 Romulo Você falou Para jogadores Mais fracos Que é uma palavra Que eu não gosto Mas eu vou te dar Um conselho Porque eu poderia Te falar Aronian Kalsen Enfim Mas quer saber Um jogador De E4 E E5 Que vai te ensinar A abertura E vai te ensinar Uma outra coisa Que é o estudo Dos clássicos Que é algo Que você precisa Paul Keres Estuda as partidas Do Keres E4 E5 Esse é o conselho Que eu posso te dar Você pode pegar Do livro Do Kasparov Tem muita informação Sobre Paul Keres Na internet Também Livros Estuda as partidas Do Paul Keres E você vai ser feliz O Jadir pergunta Se deve testar O repertório Jogando na internet Essa é uma das maneiras Também eu vou falar Muito sobre isso No meu curso As melhores formas De você revisar O repertório E treinar E uma das minhas sugestões É jogar na internet Sim De preferência A partida de 5 minutos Tá Eu vou mostrar Também no curso Os melhores sites Vou jogar partidas Para demonstrar Como que você pode fazer Todo esse processo Tá Mas eu recomendo sim Ah pessoal Só Lembrando também Enquanto eu respondo aqui Amanhã Nós teremos Mais uma aula Tá Que é uma aula Genérica Como se preparar Para torneios É muito importante É muito importante Que você apareça Ao vivo Nessa aula Porque Eu vou fazer A apresentação Do meu curso O curso mais novo Da minha academia O projeto mais ambicioso De todos Que eu já fiz Que é um curso completo Mostrando como se preparar Para jogar torneios Tá Ele vai ser apresentado Amanhã Quem participar amanhã Vai ter Condições especiais Então é muito importante Que vocês apareçam A aula é amanhã Às 5 horas O mesmo link Que vocês receberam Para essa aula Tá Ele vai ser enviado Também Um lembrete Para vocês Uma hora antes Por e-mail Tá Pode usar Um jogador de brancas E um de pretas Assim No seu modelo Tá Gilmar Essa é uma das formas Interessantes De você fazer isso Marcelo pergunta Se o xadrez básico Ainda é uma boa referência É para iniciantes Tá Marcelo Para jogadores iniciantes Sim Ainda é um bom livro A Grunfeld É uma ótima abertura A Barxa Eu não sei Qual que é essa abertura Fernando Na verdade Eu não sei Nomes de abertura Em geral Não é algo Que eu tenho É É Que eu me Me atente muito Mas a abertura A Barxa Se você botar os lances Eu vou saber Mas De nome não A Grunfeld É uma das melhores Aberturas Contra D4 Com certeza Ah Tem muitos jogadores Da Siciliana O Zurich 53 É um livro Que você pode usar Para treinar E essa Nisoíndia Sim Matheus pergunta Se as brancas Tem que evitar A Bernin Não Nenhum jogador Vai ficar melhor Ou vai empatar Com você Só porque está Jogando a Berlineza Não nos nossos níveis Mas depende do seu estilo Se você não gosta muito De jogar posições Sem as damas Aí você tem que Melhor evitar a Berlineza Jogar D3 Por exemplo Depois de cavalo F6 Vitor É Vitor É Vitor O curso é mais Para quem já está Tem uma certa Experiência em torneios Ou tem vontade De jogar torneios Isso dito Ele é para jogadores De todos os níveis Dênis Perguntar O jogador Guia para a Índia Da Dama Cariaquim Dênis O Binstein Foi um dos melhores Jogadores do mundo Um dos possíveis Campeões mundiais Soraya Que é um jogador modelo Para jogar contra D4 Depende do seu estilo Se você quer algo agressivo Pode pegar o Fischer Ou o Kasparov Se você quer algo sólido Pode pegar por exemplo O Cariaquim Que joga sempre Em Niso Índia Da Dama Jogador de francesa Não tenho exemplos Eu só joguei duas Três francesas Na minha vida Não posso mostrar Muito dessa abertura O Jorge Pergunta aqui Um jogador agressivo Siciliana contra E4 Índia do Rio Grunfeld contra D4 E E4 de brancas É um bom repertório Tá ótimo Pô Esse é um repertório Extremamente clássico Dos melhores Aí tá Um excelente Repertório esse Jorge Pode mandar bala O curso Ele está sendo gravado Ainda Ele é um projeto Em construção Por enquanto Eu só terminei O primeiro módulo Que é o de boas-vindas E ele está sendo construído E vai ser Um curso Bem amplo Eu calculo Que ele vai ter Por volta de 20 horas No total Tá Mas talvez Esse número É Seja um pouco Diferente disso Vai depender Durante as gravações Período de gravações Aí Já Amanhã já dá pra adquirir Com as condições especiais Tá Guilherme Que só vão ser amanhã mesmo Então é bom participar ao vivo Ô Claudio Na hora do futebol Mas o campeonato Tá definido já A não ser que seu time Esteja lutando contra rebaixamento Não sei qual que é o seu time Aí nesse caso Realmente Complica A ótima pergunta Do Lucas Se é preciso estudar Especificamente Pra jogar contra Linhas esquemáticas Como o sistema London Ou o ataque Índia do Rei Olha Lucas Você pode ver O que o seu jogador Modelo Joga contra essas linhas Mas eu Nunca Gastei muito tempo Quando você Começa A preparar Um repertório É muito mais importante Que você veja As linhas Principais Primeiro Que você domine As linhas Principais Primeiro E aí depois Você vai Estudando essas outras Mas você não precisa Gastar o mesmo tempo Muito obrigado Carlos Esse curso Ele é no modelo Do MRL Como sempre Os assinantes Do Acesso Total Vão ter Uma grande vantagem Se quiserem participar Dessa turma Especialmente amanhã Amanhã É um dia Importante Mesmo Se você quiser Participar Desse curso Alequine Acho que Alequine É uma época Um pouco Remota Para ser um jogador Modelo Gilmar Eu gostaria De pegar De ficha Adiante Para o nosso Método Os melhores sites Marcelo Para jogar online Chess.com Willi Chess Atualmente Luiz Um repertório Repertório restrito Nesse momento Para vocês E vocês vão ampliando A oportunidade posicional No início Para se acostumar Para se acostumar Com as posições Mais agudas Com o tempo Eu fui jogando Mais D4 Depois eu voltei A jogar E4 Teve uma época Que eu jogava Os dois Até que eu fiquei Com D4 Que eu achava Que era mais De acordo Com o meu estilo Aí eu defini Mais no D4 Mesmo Por volta Dos anos 2000 Por aí Eu fiquei Só no D4 Mesmo A Benoni É uma boa defesa É arriscada Mas é uma boa Temos muitas Perguntas Ainda Aqui Não sei se vai Dar para responder Todas Vamos aqui O Fernando Fala para a francesa Sem dúvida Cochinoy Concordo com você É O Renato Fala de um alemão Chamado Bluebaum Mais para Para a teoria Moderna Mas como jogador Histórico Eu diria Mesmo Cochinoy Certo O curso Será para Enxadristas De todos os níveis Menos iniciantes Tá Ou jogadores Que não tem Absolutamente Nenhuma Experiência Com torneio Não fazem ideia Não sabem a anotação Aí não dá Tá Mas é Nós vamos Para jogadores Que tem um Mínimo de experiência Basicamente Não pode ser iniciante Marcelo Você está muito bem De time Sampaio Apesar de que nós Vamos para a série C Ainda assim Estamos uma série Na frente do Morto Clube Então estamos tranquilos Valeu Fernando Obrigado 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 aí Pessoal Tem muitas Perguntas Ainda Aqui O pessoal Está mandando Muita coisa Os detalhes Do curso Eles vão ser Mostrados amanhã Estão definindo Estão definindo os últimos Acertando as últimas coisas Da página Logotipo Todos os últimos detalhes Com a equipe Vai estar tudo pronto amanhã E amanhã E amanhã Vai ser apresentado Eu vou mostrar amanhã Pessoal Todo o mapa mental O conteúdo programático Desse curso Que eu disse para vocês Ainda não está gravado Todo Só foi gravado o primeiro módulo Mas eu vou mostrar Tudo que vai entrar Nesse curso Toda semana Eu vou liberar Um módulo novo E eu vou mostrar Vocês vão ver Como é um negócio Ambicioso mesmo Gigantesco Eu vou cobrir Absolutamente tudo Desde todos os melhores sites Para você jogar Testando Mostrando Até como você cria Um calendário de torneios Utilizando os parcos Recursos Que nós temos aqui no Brasil Realmente tudo Para quem gosta De jogar torneios Ou para quem quer Os módulos vão ser os seguintes Módulo de boas-vindas Aí tem o pré-torneio Durante o torneio E o pós-torneio Basicamente são isso Separados em um monte De assuntos Tá Fernando Mas basicamente são esses O pré O durante O que você faz Imediatamente Antes do torneio O que você faz Durante o torneio E o que você faz Imediatamente Depois do torneio Tá Isso não é uma Programação genérica Tipo Três meses Antes do torneio Tá Quando você tem que treinar Outras coisas Mas é ali Uma semana Duas semanas Terminou E o que você faz Com as partidas Que você jogou Essa é a ideia Tá Daniel As turmas do método Elas Do método Rafael Leitão Elas não tem Uma periodicidade Determinada Normalmente De três em três meses Ou de quatro em quatro meses A gente abre uma turma Tá A gente teve três turmas Até agora A última turma Ainda vai ter A última aula Mas é geralmente Por aí Tá Bom Muito obrigado Então Pessoal A todos Gasta um pouco Do seu tempo Para participar Dessa aula E apareça Então amanhã Vou dar todos Os detalhes E falar também Independente Se você vai Querer entrar Na turma Ou não Apareça Porque eu vou Passar conteúdo Tá Então Apareça E aí Se você quiser Ouvir a proposta E quiser entrar Na turma Você entra Se não Você aproveita As dicas Que eu vou passar Muito obrigado Então amanhã Cinco horas da tarde A gente tem a nossa Última aula Valeu pessoal Abraço